Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém indenização de 100 mil reais a paciente que desenvolveu escaras durante internação. Por unanimidade, os ministros mantiveram a obrigação de um hospital indenizar uma paciente em 50 mil reais por danos morais e 50 mil por danos estéticos, devido a úlceras por pressão, chamadas de escaras, que ela desenvolveu por falta de movimentação no leito durante o período em que ficou internada. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o hospital em ação indenizatória ajuizada pela paciente, reconhecendo que houve falha na prestação do serviço, uma vez que as lesões foram causadas por falta de medidas preventivas. Ao STJ, o hospital alegou que os valores dos danos morais e estéticos foram exorbitantes, e também sustentou que não teria responsabilidade no caso, pois não haveria culpa nem nexo causal entre sua conduta e as lesões. O relator, ministro Raul Araújo, destacou que durante a internação, as escaras surgidas na paciente pioraram porque o tratamento foi iniciado tardiamente e acabaram exigindo a realização de mais de uma cirurgia. A mulher ficou com cicatrizes e deformações que afetaram sua vida pessoal e ainda adquiriu sarna enquanto esteve no hospital. Ao negar provimento ao recurso especial interposto pelo hospital, a quarta turma considerou que os valores arbitrados pelas instâncias ordinárias não foram exorbitantes ou desproporcionais aos danos suportados pela paciente. Legenda Adriana Zanotto